Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, em relação às questões da Sra. Deputada Cília Meirelles, dava-lhe duas notas sobre o salário mínimo. Se houve um aumento significativo e histórico do salário mínimo na última década, ele leva-se ao Partido Socialista. E se alguma coisa é verdade, é que a partir do momento em que deixou de ser obrigatório manter o congelamento do salário mínimo, os senhores recusaram-no até serem empurrados para aí, quando não podiam sequer sobreviver aos ataques diários que quer os sindicatos, quer os portões apontavam como sendo um caminho errado. Não é mentira. Podiam tê-lo antecipado e não o fizeram. Agora, quanto ao programa do Partido Socialista, é claro, e lá encontrará o aumento do salário mínimo, que o programa do Partido Socialista é uma coisa distinta do cenário macroeconómico. E, efetivamente, como disse, o programa do Partido Socialista está em construção. E eu sei que é difícil lidar com o facto de se querer ouvir o que as pessoas dizem e de querer ter a capacidade de envolver a sociedade civil da construção do programa. E é isso que o Partido Socialista está a fazer. E é isso que no dia de 6 de junho concluirá com a aprovação do seu programa de governo e podemos depois discuti-lo aqui, durante a campanha, para se verem com clareza as diferenças. Porque há pluralidade no Partido Socialista, há opiniões diferentes, mas haverá um programa claro e uma mensagem clara a apresentar aos portugueses. Finalmente, quanto à TSU, Sra. Deputada, traz-se de um exercício com neutralidade. O que se pretende é assegurar que há, efetivamente, aumento do rendimento dos trabalhadores. E isto faz-se como? Permitindo, através de uma medida que não tem efeito, que tem um efeito neutro nas contas da Segurança Social, alcançar com efeito imediato esta mesma vantagem, porque, de facto, efetivamente, se trata de uma antecipação, um empréstimo que o próprio faz a si próprio. Sra. Deputada Cecília Honório, agradeço a pergunta, mas deixava também uma nota. Nós, no Partido Socialista, não nos enganaremos no nosso adversário. E citar, talvez, aquela pessoa que propôs eliminar da Constituição o despedimento com justa causa, o atual Primeiro-Ministro, e achar que ele tem moral ou autoridade para questionar quem é que é mais ou menos neoliberal, está equivocada. O Partido Socialista não recebe lições quanto ao neoliberalismo por parte do Sr. Primeiro-Ministro, que pretendeu eliminar, arriscar da Constituição a garantia do despedimento sem justa causa. E, portanto, estas medidas que há pouco anunciei, as medidas que estamos a construir no programa do Partido Socialista, e mesmo a referência que fez à alteração dos modelos de contratação, sejamos claros, não se trata de forma alguma de precarizar. Antes, pelo contrário, trata-se de criar incentivos para que possa haver reforço da qualidade da contratação e é precisamente isso que será o objetivo do Partido Socialista. Muito obrigado.